Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos estar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando sobre as eleições 2024, conversando aqui com os prés e candidatos a vereadores, prefeitos pelo Brasil afora e vamos continuar aqui as nossas conversas, os nossos diálogos aqui mesmo em São José, conversando com a Marcia, ela já é candidata a vereadora pelo PDT e vamos conversar um pouco com ela sobre a sua candidatura, né? Então, sem mais nem menos, peço que a Marcia faça a sua apresentação inicial. Bom, eu sou candidata a vereadora pelo PDT, eu moro aqui em São José, eu não sou nascida aqui, mas eu já moro aqui em São José há mais de 20 anos, meus dois filhos são joseenses, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, eu fui muito bem acolhida aqui, eu acho que a cidade aqui é maravilhosa, o povo é muito acolhedor, né? E eu me sinto em casa. Hoje a minha morada é São José e eu não quero mais ir embora daqui. E surgiu essa oportunidade, né? Deu-me candidatar à vereadora, fui convidada pelo Wilson, por causa de um trabalho que eu já venha realizando junto a uma escola pública, a escola pública dos meus filhos, que é a Marioto, que nós começamos a ter alguns problemas muito graves no ano passado, e aí um grupo de pais se reuniu e começou, né? A encaminhar algumas questões, e até por uma questão de disponibilidade de tempo, eu acabei encabeçando muito dessas questões de encaminhamentos, junto com alguns pais, e outras vezes eu tive que ir sozinha, porque os pais, muitas vezes o horário deles não batia com o meu para acompanhar, mas sempre com o apoio deles. E aí, em função desse meu trabalho junto à escola, que trouxe resultados positivos, né? Apesar de ainda ter muita coisa para a gente melhorar, mas muita coisa já está melhorando. O Wilson me convidou para me candidatar à vereadora, eu pensei bastante, e aí eu aceitei o convite, porque eu entendo que realmente a escola pública, ela é maravilhosa, no meu entender. Ela é a escola mais democrática e que mais representa as contradições que as pessoas vão depois ter que encontrar na sociedade. E, portanto, eu acho que é um grande privilégio às crianças que conseguem estudar na escola pública, se formar pela escola pública. Só que nós precisamos para que esse, como é que se diz, esse modelo de escola pública dê certo, e a escola pública cumpra a sua função, né? De ajudar na construção do cidadão, essa escola pública precisa ser uma escola pública de qualidade, né? Que respeite o cidadão, que respeite as regras da própria escola, que respeite e ouça os alunos, que respeite e ouça os pais, que respeite e ouça os professores, né? E que respeite os seus estatutos, né? Que são maravilhosos, são, eu acho assim, que querem realmente uma sociedade igualitária, fraterna, democrática e justa, né? E só que na prática, na realização, né? No dia a dia de uma escola pública, as coisas não são tão maravilhosas assim, né? Uma escola pública enfrenta muitos problemas para, de fato, conseguir cumprir bem o seu papel. E eu sou formada em ciências sociais pela Unesp de Marília, eu tenho mestrado em ciência política pela Unicamp, eu sou formada, eu, antes da faculdade, eu estudava em escola pública, minha mãe era professora de escola pública, eu venho de toda uma família de pessoas da escola pública, diretores, professores, e ainda minhas irmãs dão aula em escola pública desde universidade, estado, ensino fundamental, ensino médio. Então, eu tenho um carinho enorme pela escola pública, sempre fiz questão que meus filhos estudassem em escola pública, né? Tanto que os meus dois filhos que estão em emendade escolar estudam na Marioto, né? E aí eu, então, aceitei essa causa, que é, junto com os pais, construir, de fato, uma... ajudar, né? A melhorar e a resolver as questões que a escola pública, os problemas que ela ainda apresenta e que estão impedindo ela de, vamos dizer, trabalhar no seu nível de excelência, né? E esses problemas estão tão graves que, na verdade, o que a gente vê com muita tristeza hoje nas escolas públicas é os índices, né? De aproveitamento dos alunos, em vez de aumentarem, eles estão diminuindo, ano a ano. Isso é uma coisa que muito nos preocupa, porque eu acredito que a escola, ela tem condições de reverter essa situação, mas ela só vai conseguir reverter a situação com o envolvimento dos pais e escutando os pais, os alunos e os professores, porque hoje eu acho que a escola, apesar de ela ter um discurso democrático, ela tem uma postura muito mais de calar os pais, de calar os alunos, de calar os professores, do que discutá-los e trabalhar junto com a comunidade escolar. E eu acredito que, enquanto essa postura não for revista e tiver uma união, de fato, entre gestão escolar e comunidade escolar, nós não vamos conseguir resolver os problemas da escola pública. E a minha proposta é essa, é ser a voz junto à escola pública, né? Dos pais, dos professores e dos alunos, junto à gestão escolar, para juntos buscarmos soluções para os problemas e melhorar esses índices escolares. Olá, Lárcia, você falou de um caso, né, bastante complicado, que eu conheço na escola do seu filho, eu gostaria que você entrasse um pouco nele, o que de fato ocorreu, né? É, na verdade, meu filho já estuda nessa escola há, deixa eu ver, nove, onze anos, mas antes desses onze anos eu também já tinha uma outra criança que estudou mais três, três anos. Então, eu ao todo, eu assim, já estive junto a Mariotto quatorze anos, mas eu nunca tinha me aproximado tanto do cotidiano de uma escola, apesar de eu, eu sempre fui uma mãe muito presente, eu e meu marido sempre estivemos mais presentes em todas as reuniões de pais, em todas as atividades, em todos, tudo que a escola propunha, a gente sempre fez questão de participar. Só que nós nunca tínhamos enfrentado nenhum problema sério na escola. Aí, o ano passado, meus dois filhos passaram para a UBMEP, né, para a segunda fase da fase da UBMEP, que é uma, a principal Olimpíada de Matemática do Brasil, e que a premiação, ela, é, são várias, e uma delas é garantir uma vaga nas melhores universidades públicas do país, né? Eu sou formada por uma dessas universidades, meu marido também, meu marido é engenheiro, formado pela Unicamp, e o nosso desejo é que nossos filhos também tenham a oportunidade de estudar nessas universidades de excelência. E os meus dois filhos, eles se destacam em matemática, eles têm muita facilidade, e todas as vezes que prestaram a UBMEP, passaram para a segunda fase, em 2023 isso também aconteceu. Só que a UBMEP, a primeira fase, a prova é aplicada na própria escola, e na segunda fase, a própria UBMEP vem até a escola, a cidade, requisita algumas escolas, provas, e ela mesma aplica a segunda fase. Só que, como, então, as provas da segunda fase são aplicadas em outra escola, os alunos que foram selecionados para participar da segunda fase, os pais recebem em casa uma carta dizendo em que escola seu filho vai prestar a prova, né? Da segunda fase. E nós, eu e uma outra mãe, que também tinha dois filhos que passaram para a segunda fase, percebemos que a carta não tinha chegado para a gente. Já isso era num fim de semana, a prova ia ser aplicada no sábado do outro fim de semana, e nós ainda não tínhamos recebido o local de onde nossos filhos fariam a prova. Aí essa minha amiga resolveu fazer uma pesquisa na internet, para ver se tinha essa informação disponibilizada na internet. E aí ela descobriu que não constava o nome da Mariotto como uma das escolas que fariam prova no sábado, na segunda fase da UBMEP. Ela imediatamente ligou para um contato que ela tinha de um funcionário da UBMEP, porque no ano anterior o filho dela tinha sido medalhista da UBMEP, conseguiu medalha de prata, e o meu filho conseguiu medalha de bronze. E a pessoa, ela mandou uma mensagem falando do estranhamento, o que estava ocorrendo, e a pessoa respondeu que a Mariotto já estava avisada há dois meses de que todos os alunos, 44 alunos que passaram para a segunda fase, estariam fora da prova, não fariam a prova da segunda fase, porque o setor administrativo perdeu o prazo para enviar o nome dos alunos para a UBMEP, os nomes dos alunos que passaram para a segunda fase. Então, portanto, a Mariotto estaria fora. Mediante essa notícia, na segunda-feira eu fui até a diretoria de ensino, tentar conversar com alguém, ninguém me atendeu, disseram que estavam em reunião e que não poderiam me atender, e de segunda-feira não tem plantão de supervisão, mas foi permitido que eu fizesse o meu questionamento no caderno da supervisão, e eu fiz, perguntando, pedindo para eles nos ajudarem nessa questão. Aí eu fui até a escola, a escola não tinha nem publicado oficialmente o nome dos alunos que tinham passado para a segunda fase, e isso é uma das exigências do edital. Assim que é decidido os alunos que vão fazer a segunda fase, você tem que publicar isso na escola, e eles não tinham publicado. Então, a gente só sabia dos alunos que tinham passado para a segunda fase porque a coordenadora pedagógica tinha passado nas classes e falado oralmente quem eram os alunos, mas não tinha nos entregue nenhum documento provando isso. Aí a Mariotto só entregou para a gente esse documento, que ele, na verdade, registrou no livro dos pais, respondendo uma pergunta minha, que eu perguntava quais eram os alunos que tinham passado para a segunda fase, e aí eles responderam nesse livro dos pais na terça-noite. E aí, então, só na quarta-feira, a gente tinha um documento da escola, que seria a cópia dessa ata, do registro no livro dos pais, com o nome dos alunos. Só que aí já não daria mais tempo da gente entrar com um pedido, uma liminar, para garantir a presença dos nossos filhos na prova no sábado. Porque até que o juiz julgasse o nosso pedido, e mesmo que ele fosse favorável a que os nossos filhos fizessem a prova, provavelmente a UBMEP não teria tempo hábil para se preparar para aplicar mais 44 provas. Porque eu e essa minha amiga não estávamos brigando só para que aplicasse prova para os nossos filhos, mas que aplicasse prova para os 44 alunos da Mariotto, que conquistaram o direito a estar realizando a prova da segunda fase. Mas, então, não teria tempo hábil, não tinha o que fazer. E aí, então, nossos filhos ficaram de fora dessa Olimpíada. E isso, no meu caso particular, foi um drama muito grande, porque o meu filho, como eu falei, no ano de 2022, ele tinha conseguido conquistar uma medalha de bronze. E o amigo dele, muito amigo dele, tinha conseguido conquistar uma de prata. Só que em 2022, esse amigo tinha feito um cursinho do Valéria, preparatório pré-picarbo. E o meu filho não fez. Aí o meu filho, então, como ele sabia da importância da prova da UBMEP para conseguir uma vaga em uma boa universidade, ele quer estudar em uma boa universidade, em um curso concorrido, ele pediu para eu inscrevê-lo, então, em 2023, nesse cursinho da EPICAR, do Valéria. E para que ele pudesse também se preparar como amigo para conquistar uma boa medalha na UBMEP. E eu inscrevi. E ele, então, em 2023, o primeiro semestre inteirinho, ele estudou muito, muito, porque esse cursinho é muito puxado, tem simulado todos os sábados, e ele se dedicou e se destacou entre os alunos. Tanto que eu pedi para ele, então, só para ele ver como ele estava, quanto ele tinha rendido nesse ano nos estudos, eu pedi para ele prestar a prova da EPICAR. E ele prestou. E ele passou na prova da EPICAR. E isso não é muito comum. Geralmente, o aluno tem que estudar dois anos para conseguir passar na prova da EPICAR, que é muito difícil. E ele conseguiu, na primeira vez que prestou, ficar entre os alunos que tinham chance de, de fato, entrar na EPICAR, que é um número bem reduzido. Só que aí a EPICAR tem duas fases. A primeira é essa da prova, e a segunda aí é exame físico e outras provas físicas. Como ele não desejava fazer EPICAR, ele não quis fazer a segunda fase. Ele falou, não, eu me inscrevi nesse cursinho, me dediquei tanto, porque eu quero melhorar o meu desempenho na prova da UBMEP. E o amigo dele já não. Ele queria a EPICAR, os dois, o amigo e a irmã, os dois que também tinham passado na prova da UBMEP, e tinham sido impedidos de fazer por causa desse problema administrativo da Mariupo. Eles queriam a EPICAR. E eles fizeram a segunda fase da EPICAR e passaram. E hoje estudam na EPICAR. E meu filho aí ficou esperando a prova da primeira fase, da segunda fase da UBMEP, porque o objetivo dele era conquistar uma medalha melhor na UBMEP. Só que ele foi impedido. de disputar essa medalha. Porque o nome dos alunos da Mariupo não foram enviados e ele ficou de fora da segunda fase. E o meu filho também, que estava no sexto ano, era a primeira vez que ele prestava a UBMEP oficial. Ele, no quinto ano, ele prestou a UBMEP e Mirim. Ele foi super bem. Se tivesse classificação, ele foi o segundo classificado da UBMEP e Mirim da Mariupo. E aí ele queria agora ter a oportunidade de participar da UBMEP oficial, porque a Mirim é toda realizada dentro da escola. mas aí ele também não pôde prestar a segunda fase. Então, isso foi muito difícil. Foi essa semana que a gente vivenciou, entre a gente descobrir que eles não iriam fazer a prova e aí realmente não fazerem a prova. Eu também fiquei muito abalada, porque é muito difícil a gente ver os nossos filhos se esforçarem tanto para conquistar a possibilidade de participar de uma Olimpíada tão importante como a UBMEP e ver eles sendo impedidos de disputarem essa Olimpíada por um erro administrativo da escola. E eles não terem tido nenhum cuidado de nos avisar a tempo da gente tomar providências para que as crianças não ficassem de fora dessa Olimpíada. Porque se assim que eles soubessem que eles estavam de fora, ou seja, com dois meses de antecedência eles tivessem nos avisado, com certeza os nossos filhos teriam conseguido participar da segunda fase da Olimpíada. Porque eu acredito que nós conseguiríamos garantir o direito deles de realizar essa prova. Mas como não foi nos falado, foi escondido isso da gente. Nós não conseguimos. Então foi uma semana muito difícil, eu só chorava, eu não conseguia comer, porque devia assim, que eu não podia me sentir impotente diante dessa situação. meus filhos também ficaram muito apáticos de verem que não poderiam continuar nessa disputa. E foi muito difícil, foi um baque muito difícil, principalmente para a gente que incentiva tantos filhos a estudar. E aí, a partir disso, eu comecei a me aproximar mais da escola, porque, em seguida, foi me falado que não tinha acontecido só esse problema na escola, em Olimpíada. Que também a escola tinha diminuído uma hora de prova dos alunos na primeira fase da UBMEP e na prova do OBA. Que a primeira fase da UBMEP é realizada na escola. Então, tinham provas que tinham duas horas de duração, tinha provas que tinham três horas de duração. A escola, com duas horas de duração, recolheu a prova de todo mundo, inclusive de quem tinham o direito a ter três horas para realizar a prova. Então, mesmo que eles tivessem conseguido fazer essa prova da segunda fase, eles já tinham sido prejudicados, porque no empate de nota da prova da segunda fase, o que desempata é a nota da primeira prova, da prova da primeira fase. E eles tiveram o seu tempo reduzido em uma hora. E da Olimpíada do OBA, eles também tiveram essa redução de tempo. Também tinham tempos diferentes para fazer a prova, e eles, no menor tempo, recolheram todas as provas. E esse mesmo meu filho, que tinha se preparado, tinha feito cursinho para tentar uma medalha no Albimep. Ele também conseguiu uma medalha de bronze no OBA, mesmo tendo uma hora diminuída do seu tempo de prova, mas ele disse que ele tinha condições de tirar uma medalha melhor, porque tinham questões ali que ele sabia responder, mas por causa dessa diminuição do tempo de prova, ele não conseguiu responder e não conseguiu, então, pegar uma medalha, disputar uma medalha ainda maior. Então, foi uma situação muito difícil. 2023 foi um ano muito difícil para a gente. E aí nós fomos nos aproximando, porque da escola, e fomos vendo várias outras questões que estavam ocorrendo e que ocorrem até hoje na escola e que estão trazendo prejuízos muito grandes às crianças. E por mais que a gente aponte essas questões para a gestão escolar, algumas coisas foram modificadas, mas muitas a uma resistência muito grande em ter mudanças que pudessem beneficiar os nossos filhos. Para você ter uma ideia, nós fomos até ameaçados pela escola deles não se inscreverem esse ano na UBIMEP, por conta dos nossos apontamentos, dos apontamentos dos problemas que a escola vem apresentando. porque eles diziam que eles não são obrigados a se inscrever na UBIMEP, não são mesmo, e que eles estavam pensando em não se inscrever. Mas, no final, ainda bem que eles reviram isso e se inscreveram na UBIMEP, então as crianças estão tendo esse ano a oportunidade de fazer o exame. Mas o oba, que muitas crianças se prepararam, então, para que esse ano conseguissem fazer a prova no tempo correto, a escola não se inscreveu. Então, as crianças que foram prejudicadas no ano passado pela diminuição do tempo da prova do oba, esse ano nem puderam disputar essa olimpíada. uma coisa que me chamou a atenção nessa história, essa diminuição de hora da prova na escola do seu filho. Isso não seria permitido em lugar nenhum, porque pere a isonomia ao realizar a prova. Por que o órgão da UBIMEP não fez nada? É, na verdade, eu não sei, nós não chegamos a fazer denúncia para a UBIMEP. Eu fiz a denúncia para a UBIMEP, é assim, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, falando exatamente que as crianças ali foram prejudicadas, o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal entendeu que isso era da competência do Ministério Público Estadual e encaminhou para o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Estadual entendeu assim, porque também foi denunciado para a Diretoria de Ensino, e a Diretoria de Ensino então abriu um inquérito interno e resolveu a questão, a funcionária que era responsável por mandar esses nomes para a segunda fase assumiu sozinha toda a responsabilidade e aí foi transferida de escola, foi transferida para uma outra escola. E aí, com isso, a Diretoria de Ensino deu o caso para o encerrado e o Ministério Público também. Em relação à diminuição do tempo de prova, na verdade, até hoje, a Escola Mariotto, a gestão da Escola Mariotto, não admite que isso ocorreu na escola. Mesmo os alunos tendo feito um abaixo-assinado, registrado, colado esse abaixo-assinado, dizendo que isso ocorreu, no livro dos alunos, eu fiz também esse registro no livro dos pais. Quando eu descobri que tinha sido reduzido esse tempo de prova, tanto do UBA como da UBMEP, eu liguei na escola. E aí, me passaram para a coordenadora pedagógica, na época, responsável pela aplicação dessa prova lá na escola. E ela falou que ela ia verificar que ela não sabia que isso tinha acontecido, ia verificar se de fato isso tinha ocorrido. E aí, depois, ela veio e falou para mim ao telefone que de fato isso tinha ocorrido, que, infelizmente, ela não podia fazer mais nada, porque a prova do UBA já tinha sido, e quando eu estava falando ali com ela, já tinha sido aplicada a prova no período da manhã e já tinha se encerrado a prova no período da tarde. Então, que, infelizmente, realmente os alunos tinham tido esse prejuízo, mas que ela não podia fazer mais nada. Só que, e depois veio e pediu também desculpa para o meu marido e tudo mais, só que a diretora da escola nega que isso ocorreu. Inclusive, quando os alunos estavam fazendo esse abaixo-assinado, porque ela falou que não tinha registro no livro dos alunos que isso tinha ocorrido. Então, os alunos falaram, não, então eu quero fazer o registro. Aí eles fizeram um abaixo-assinado e começaram a passar nos primeiros anos. A diretora entrou na classe do meu filho e os ameaçou. Falou que, se eles assinassem aquele abaixo-assinado, que ela iria processar os seus pais, porque aquilo estava ocorrendo por uma questão de perseguição pessoal em relação a ela e que também não tinha motivo nenhum para os alunos registrarem o ocorrido, tendo em vista que essa diminuição do tempo de prova ocorreu no primeiro semestre e, quando esse abaixo-assinado foi feito, já estávamos no segundo semestre de 2023. E, não segundo o discurso dela, esse fato era totalmente irrelevante. Então, não merecia ser registrado. E a forma com que ela falou com os alunos foi tão enfática que muitos alunos, quando ela saiu da sala, muitos alunos estavam em pânico e pediram, então, a lista do abaixo-assinado para riscar o seu nome. E riscaram. Mas a maior parte dos alunos manteve as suas assinaturas. Os alunos dos três primeiros anos que tem na Mariô. Só que aí eles decidiram, os alunos decidiram não passar esse abaixo-assinado nas outras classes, porque foram muitas classes, para não correr o risco dos outros colegas também passarem pelo mesmo constrangimento que eles passaram com essa atitude da diretora, quando descobriu que eles estavam registrando o ocorrido. E, inclusive, a diretoria de ensino também foi avisada que isso tinha ocorrido. Mas, até agora, a diretoria de ensino não se posicionou em relação... Assim, nós pais e os alunos que eles esperavam que fosse instaurada uma investigação para ver o que se passou, porque tem-se um medo que isso se repita, de quem foi a responsabilidade, o que ocorreu. Mas, até hoje, nenhum aluno foi procurado para falar sobre isso. Nós pais também não fomos procurados para nos manifestar e ainda é tratado como se isso não tivesse ocorrido na escola. Entendeu? E esse é um outro problema que eu vejo. Eu acho assim, errar é um ano, mas, quando você comete um erro que traz tantos prejuízos para os alunos, no meu entender, a melhor forma de você resolver essa questão é encarar esse problema de frente e instaurar uma investigação para ver onde ocorreu o erro, o que se passou, tanto para dar uma satisfação para as pessoas que foram prejudicadas, como também para, muitas vezes, fazer as mudanças que têm que ser feitas para que esse erro não se repita. Mas a escola parece que pensa diferente e prefere negar o fato. Entendi. E alguma vez a escola procurou outras mães para poder fazer a retratação, tanto a escola, mas também a diretoria de ensino? Na reunião de pais, esse assunto é proibido. não se pode falar isso numa reunião de pais. E se algum pai ou mãe questiona a diretora ou o representante da diretora que está conduzindo a reunião de pais, ela é convidada a procurar ou a direção de forma particular. Não é para tratar ali na frente dos outros pais. eu pessoalmente posso te dizer que a professora que foi responsável em não mandar o nome dos alunos para a segunda fase, ela pediu desculpas para mim. Mais de uma vez. Mas, em relação à diminuição do tempo de prova do OBA e da UBMEP, é como eu falo, até hoje isso é negado. Eles não admitem que isso ocorreu. Mesmo os alunos dizendo, sendo a prova de que isso ocorreu e estando ali registrado no livro dos alunos. E você pode perguntar para os alunos, não foram todas as classes que tiveram o tempo diminuído, mas muitas classes tiveram. E nenhum aluno foi consultado. Quer dizer, o registro que tem ali são dos alunos que eles, por livre e espontânea vontade, por não se conformarem de terem sido prejudicados nisso, eles tomaram a iniciativa de fazer esse registro. Entendi. E para a gente ir finalizando aquela conversa com o Márcia, por que que, no seu entendimento, qual que é a explicação que a gente encontra para a escola pública quando acontece esse tipo de problema, esse tipo de situação? Então, esses dois problemas que eu coloquei para você foram os primeiros que me aproximaram da escola. Depois, eu fui descobrindo vários outros. E eu acho que hoje a escola, eu, como mãe, eu sinto que é como se tivesse um muro. É um muro na escola, dentro da escola a gestão escolar, fora da escola a comunidade escolar, onde não se conversa, não se escuta, não aceita trabalhar junto, entendeu? É como se a gestão escolar entendesse que ela tem direito a gerir a escola a partir do que ela entende que é a melhor gestão que ela pode fazer. E os pais, e os pais, alunos, e mesmo, eu vejo assim, não sei em que medida, os professores também têm voz, são muito pouco escutados. E eu acho que esse é o problema da escola pública, entendeu? E aí, porque o que acontece? Quando aí alguém, por exemplo, eu, que me defrontei com esses problemas, eu comecei a questionar algumas questões, pontuar algumas coisas que eu achava que podia melhorar, você começa a ser mal vista, você começa a ser encarada como inimiga da gestão escolar. Mas você não é inimiga, você quer trabalhar junto, para junto ajudar a resolver as questões que a escola pública tem, que são muitas, porque a comunidade escolar é diversa, ela é heterogênea. Então, como que eu vejo? Eu acho que só vai ter solução quando a comunidade escolar e a gestão escolar entender que elas têm que trabalhar junto, mas a gestão escolar der espaço para a escuta dos alunos e dos pais e aceitar a colaboração efetiva desses pais nessa gestão e na busca de soluções. Só para você ter uma ideia de como que isso, essa relação é travada, você sabe que nós da Mariota estamos proibidos pela APM de participar das reuniões de pais e mestres? Mensais? APM e associação de pais e mestres. Bom. E, segundo o nosso entendimento do estatuto, todo mês tem uma reunião e essa reunião ela é publicada num quadro para que os pais possam saber o dia que vai ser a reunião e quem tem interesse possa participar da reunião e saber o que a APM está fazendo e até oferecer ajuda, serviços e tudo mais. Só que quem foi eleito para a APM, para atuar o APM, entende que não, entende que os pais não têm direito a participar dessas reuniões, que ele só tem direito a participar das assembleias em que for convocado. Porque pode também fazer assembleia onde o pai não é convocado. Então, só quando ele é convocado é que ele pode participar. E aí, então, a APM fica reclamando que os pais não participam. Da APM. Só que como você vai participar? aí eles querem que você participe, eles falam, ah, manda Pix, manda dinheiro para a APM. Você acha que mandar dinheiro e Pix para a APM é participar da APM? Então, assim, aí, qual é a minha proposta? Eu, conversando com esse grupo de pais, eu cheguei à conclusão que nós temos que montar uma associação de pais. Uma associação de pais que trabalhe para melhorar essa relação entre gestão escolar e comunidade escolar e ajude a fazer cumprir os estatutos. Porque o estatuto do Conselho de Escola e da APM que rege toda escola pública, ele é extremamente, democrático, pede uma gestão participativa, democrática e transparente. Então, a partir do momento que esses estatutos de fato forem cumpridos, a escola pública vai se transformar. E os pais terão voz, os alunos e os professores, porque os estatutos da escola exigem, trevêm, falam que uma escola pública tem que ouvir esses segmentos. Está lá e esses segmentos são representados. Só que eles são eleitos, eles são representados, só que eles não têm nenhuma comunicação com a comunidade escolar. Então, por exemplo, o representante de pais não consulta a comunidade escolar para saber o que os pais pensam para levar tanto para o conselho como para a APM. O representante de aluno do conselho de escola também não tem mecanismos para consultar os alunos e levar para o conselho a demanda desses alunos. Na teoria, no papel, ele teria esse papel, mas na prática ele é impedido de exercer esse papel. Então, os representantes do conselho de escola e da APM se autorrepresentam. Entendi. Márcio, eu achei legal essa conversa, porque em nenhum momento você colocou a necessidade, você não colocou que para dar uma resposta em relação a esse tipo de problema tem que terceirizar as gestões como muitos estão propondo. eu gostaria que você comentasse um pouco essa proposta, porque vocês enfrentaram um problema real vindo de uma gestão de escola pública, mas em nenhum momento vocês quiseram jogar a criança junto com a água suja. Não, porque não é essa saída. A saída, olha, a escola, as normas da escola, se você tiver a oportunidade de ler o estatuto do conselho de escola e o estatuto da APM, eles são maravilhosos. Eles constroem uma sociedade democrática, eles vão construindo cidadão desde a primeira série. Olha que coisa maravilhosa, o meu filho foi eleito como representante de alunos no conselho de escola. O conselho de escola tem representantes dos professores, dos pais, dos alunos e tem também representantes da direção. E eles discutem os assuntos, é para discutir, os assuntos e tomar as principais decisões na escola. E o aluno tem a oportunidade de participar de um órgão desse, ouvir o professor, ouvir os outros pais, ouvir a direção, se posicionar e junto chegar na busca das soluções que a escola, dos problemas que a escola está apresentando. Gente, isso é o princípio da cidadania. Mas tem que funcionar, tem que funcionar, entendeu? Então, eu não acho que a saída é privatização. A saída é a sociedade civil, no caso ali os pais, se organizarem em associação civil e junto com a escola ajudarem a fazer com que essas leis sejam cumpridas. É só isso que a gente quer, que as leis sejam cumpridas. Se a lei for cumprida, a escola vai se tornar maravilhosa, vai aumentar seus índices, vai cumprir o seu papel de construção da cidadania, vai ser um local onde todo mundo vai se identificar, porque quando a escola também, ela representa os anseios da comunidade escolar, a comunidade escolar se reconhece nessa escola, tem orgulho dessa escola e faz de tudo por essa escola. Hoje, qual que é a situação da Mariota? Olha, eu só ouço os pais reclamarem da Mariota e muitos pais, eu nunca vi tantos pais saírem da Mariota como nesse ano de 2023 para 2024. Todos que tinham condições de pagar uma escola particular, bom, muitos, não todos, mas muitos que têm condições de pagar uma escola particular tiraram os filhos de lá e colocaram na particular e outros pediram transferências para outras escolas públicas. Mas eu digo que não é essa a solução, a solução é essa união da sociedade civil para fazer cumprir a legislação. E aí, esse descontentamento geral, porque é um descontentamento, porque como a gestão não escuta os pais, os alunos, então fica aquele descontentamento, entendeu? Agora, a partir do momento que você ouve esses pais, esses alunos, você deixa eles participarem, eles ajudarem na gestão, eles vão se identificar e aí eles vão ser os primeiros a defenderem a escola, entende? Então, eu acho que precisa de uma mudança de visão, de entendimento e até em relação a isso que é a minha proposta enquanto vereadora. Então, assim, eu sei que o vereador, ele trabalha na Câmara dos Vereadores e ele propõe projetos de lei, vota projetos de lei, só que eu acho que o papel mais importante do vereador não ocorre dentro da Câmara, não que lá não seja importante, é, mas eu acho assim, não é suficiente. O vereador, ele tem que estar em contato constante com a população e ele tem que ajudar essa população a exercer a sua cidadania e, junto, buscar solução para os diversos problemas que o cidadão enfrenta. E, muitas vezes, a solução, ela está numa orientação dos cidadãos se unirem nas suas pautas em comum, se organizarem politicamente para reivindicar aos órgãos competentes as mudanças que eles sentem que são necessárias no seu bairro, na sua escola, no local que eles frequentam, que são necessárias para trazer uma melhor qualidade de vida para aquela comunidade. e eu acho que o vereador tem um papel fundamental nisso, entendeu? Aliás, eu acho que é um dos papéis mais importantes do vereador é isso, ouvir o cidadão e, junto com ele, buscar soluções, mostrar o caminho e ajudar. Então, por exemplo, aqui mesmo no bairro onde eu moro, eu estou já sendo procurada porque tem alguns problemas que os moradores estão querendo solucionar através de uma associação de bairro, só que eles não sabem como montar essa associação de bairro. Então, eu vou orientá-los no sentido de como é que eles podem estar se organizando para, através da associação de bairros, levantar os, vamos dizer, os incômodos em comuns e buscar soluções. e isso muitas vezes já é suficiente para mudar toda aquela relação. E você pegar um local que muitas vezes as pessoas estavam descontentes para transformá-la em pessoas contentes. Mas, porque assim, eu entendo que a mudança ela não pode vir simplesmente de cima para baixo, entendeu? Ela tem que ter um envolvimento e o comprometimento também e a atuação e a ação das pessoas que querem receber aquele benefício. Tem que, muitas vezes, ter uma união e uma mudança de atitude, de visão, de posicionamento para que as mudanças que as pessoas buscam efetivamente se concretizem e transformem a sociedade num local melhor para se viver. O Marcia, eu já fui professor de escola pública e uma coisa que eu, inclusive nós somos da mesma área, uma coisa que eu pude notar na escola pública que é uma estrutura bem antidemocrática, onde o de cima nomeia ou de baixo que nomeia alguém que está na posição mais de baixo ainda. Como que a gente pode trabalhar para democratizar essa estrutura? Porque, muitas das vezes, o diretor até mesmo o coordenador se sente numa posição de poder e não começa a ter um diálogo com o aluno, o professor, o pai, como você falou. Como que a gente pode democratizar essa estrutura através de eleger representantes ou tal? Então, eu acho assim, a participação da escola na eleição dos seus representantes que vão ocupar os cargos no conselho de escola e na APM é fundamental, mas não é suficiente, não basta. Porque, como eu falei, você elege os seus representantes, mas na hora da prática ali do cotidiano, esses representantes são impedidos, não tem um caminho para eles, primeiro assim, então, vamos lá. Uma das coisas que eu percebi na escola é que você, as leis, que nem isso que você fala de como é que é regimentado, como é que é o dia a dia, muitas vezes, uma escola pública, não deveria ser, é contra o estatuto. Na verdade, tudo bem, o diretor é a autoridade suprema, o coordenador tem sua autoridade, sim, mas, segundo o estatuto do conselho de escola e da APM, os pais e os alunos têm muito poder de voz e ainda tem o Grêmio Estudantil que também deveria ter muito poder de voz e eles, junto com a coordenação e a diretora, é que deveriam decidir tudo na escola, é isso que a lei pede, então, quando isso não está sendo feito numa escola, a lei não está sendo cumprida, as leis que regem a escola está sendo descumprida. Bom, só que uma das brechas que eu percebi que existe para essa dificuldade de se cumprir essas leis é porque, apesar de você ter os regimentos que são democráticos, participativos e transparentes, não foi criado um mecanismo para levantar a demanda dos pais, dos alunos e dos professores. E aí, eu criei essa associação que nós estamos para registrar. Essa associação de pais, ela é um órgão que vai levantar, a finalidade dela é essa, levantar a demanda dos pais, vai escutar e levantar também a demanda dos professores e dos alunos e vai apresentar essa demanda para os representantes legais nos diversos órgãos dentro da escola. Entendeu? Porque aí, por exemplo, hoje, como é que está? Então, que nem um representante de pais no conselho. Ele não sabe o que a comunidade escolar pensa. Então, se ele tem que tomar uma decisão, ele vai tomar a partir do que ele pensa. A partir do momento que você recebe, porque aí a escola tem que passar para essa associação que vai ser discutido naquela reunião. Essa associação vai fazer a consulta dos pais e vai apresentar para os representantes qual é essa demanda. aí essa demanda da comunidade escolar vai estar representada na reunião que vai decidir sobre aquele assunto. eu não vejo outra saída. A não ser isso, entendeu? Você criar esse mecanismo de consulta da vontade da comunidade escolar dos pais. Porque eu acho assim, uma escola que não ouve pais alunos e professores não tem como dar certo. Só que a lei prevê que eles sejam escutados. Então, a lei tem que ser cumprida. E a associação de pais é que tem que pressionar a escola, assim, não é nem pressionar, eu acho assim, a associação de pais tem que trabalhar junto com a gestão escolar para trazer essa demanda e ajudar a fazer cumprir o estatuto. Certo. E, para a gente finalizar aqui, você falou de estatuto, por que que em muitas das escolas isso não é nem colocado em discussão? porque eu trabalhei em várias escolas, nós, já nós, em São Paulo, nunca ninguém disputou ponto por ponto do estatuto. Por que? Não quer, é a forma, no meu entender. Não tem como você ter uma escola democrática se as pessoas não têm acesso ao estatuto, não conhecem esse estatuto. por isso que eu tenho um outro projeto, que na verdade esse da Associação de Paz faz parte desse outro projeto, que é o quê? Construindo a cidadania. Eu fui notando que o cidadão ele é muito desrespeitado porque ele não conhece seus deveres e seus direitos. Então, muitas vezes ele pressente que ele foi desrespeitado, mas ele não tem certeza disso. Então, ele não se sente, vamos dizer, capaz ou assim, ele não tem força para ir lá e brigar por aquilo que ele sentiu desrespeitado. Agora, a partir do momento que ele sabe que ele foi de fato desrespeitado, ele se sente fortalecido para se fazer respeitar. Então, nesse projeto seria as pessoas, então, seria para as pessoas terem acesso aos estatutos, às leis que regem a escola. esses estatutos que dão são apresentados para ela saber quais são seus direitos e seus deveres e aí sim ela, vamos dizer, sabendo disso, exercer o seu direito e se perceber que está sendo desrespeitado, aí procurar os órgãos de fiscalização para falar sobre aquele desrespeito. Agora, isso que você falou de não entregar o estatuto é uma coisa tão séria. Você sabe que quando, que nem meu filho, ele foi eleito, como eu falei, como representante dos alunos no conselho de escola. E uma das coisas que se fala que no ato da posse, quando você vai empossar quem foi eleito, você tem que apresentar, você tem que apresentar, dar para quem foi eleito o estatuto do conselho de escola, parece que é o regimento interno da escola e mais um outro documento. Por quê? Porque para o representante, para os representantes eleitos no conselho de escola poderem cumprir bem a sua função ali dentro, eles precisam ter acesso e saber desses documentos, para que eles possam exercer bem o seu papel. só que esses documentos não lhe são entregues. E o filho foi empossado e não foi entregue esses papéis. Aí ele foi e pediu por escrito para a diretora, não foi entregue. Aí agora, depois de meses que ele pediu novamente, aí que ela enviou via e-mail esses documentos. Então, olha só, quer dizer, se nem o representante daquele órgão ele tem dificuldade em ter acesso aos estatutos, quem dirá as outras pessoas da escola? Porque eu não sei se você sabe também, porque nisso eu descobri que toda escola tem um PPP, é Plano Político Pedagógico, e que todo mundo deveria ter acesso, que fala sobre as diretrizes dessa escola. Eu já pedi várias vezes lá na escola, na Mariotta, eles não me entregam. Não me entregam e não me deixam ter acesso. Esse é um documento público. Público. Minha irmã que dá aula no Mato Grosso do Sul, o PPP, ele, inclusive, ele fica na internet da escola. Qualquer um que entra no site tem acesso ao PPP. E ela, inclusive, com os alunos dela, ela pede para os alunos pegarem o PPP de várias escolas diferentes e comparar. Porque esse PPP, ele vai se ajustando a cada região, a cada comunidade escolar diferente. Aqui, a gente não consegue ter acesso ao PPP. Muita gente, eu mesmo, até começar toda essa minha busca, nem sabia que existia PPP, Plano Político Pedagógico, e até hoje não consegui ter acesso a ele. É, complicado. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Marcia. Gostei bastante de trocar essa ideia com ela e pedir desculpa eu lembro que eu falei para a Marcia que a live ia, a entrevista ia durar 30 minutos, ela já está quase ultrapassando uma hora já. E passa a palavra para ela fazer suas considerações finais. Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar falando um pouco sobre os problemas que a gente enfrentou lá na Mariô, que ainda enfrentamos, porque eu percebo que uma das coisas também que eu acho que dificulta a busca de soluções desses problemas é que as coisas ficam, vamos dizer, só as pessoas de lá e mesmo assim, mesmo lá, muita gente nem sabe o que se passa. E aí essas questões acabam não sendo encaminhadas. Então, eu acho que é importante que a gente sente, discuta seriamente sobre a escola pública, e que a gente enquanto cidadão tome essa causa para a gente. A escola pública é a que forma o cidadão do nosso país. Então, eu acho que é uma questão assim, se nós queremos um país justo, igualitário, democrático e transparente, nós temos que primeiro conquistar isso dentro da escola pública, que esta seja a norma de toda escola pública. Só assim nós vamos conseguir, de fato, construir um país justo, igualitário, fraterno, onde o cidadão seja respeitado em seus direitos e também consiga cumprir bem os seus deveres. Então, eu agradeço muito esse espaço que você abriu e também para eu falar um pouquinho das minhas propostas enquanto vereadora e eu espero que as pessoas que se sintam motivadas a entrar também nessa luta, que nos ajude nessa construção de uma sociedade melhor para todos. Eu acho que no final é isso que eu busco e que várias outras pessoas também buscam quando aceitam concorrer a um cargo público. Obrigado. Então, é isso aí. Então, mais uma vez agradecendo a Márcia, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast, Mesa de Debate, inscrito um pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00CPF. Então, é isso aí. A programação continua. Um forte abraço e fui! eu vou! E aí,